da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera como aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência. Oficio da senhora Alice Maria Ribeiro, chefe de gabinete do IEF, encaminhando as respostas ao requerimento nº 10.773 e 10.774, 2022, que solicitaram o envio mensal de informações sobre área impactada por autorização de intervenção ambiental no Estado e o envio bimestral de informações sobre a área destinada à restauração, recuperação, ou área de restauração, recuperação, iniciada no âmbito do Programa 104 do PPAG 2020-2023. Em meio do senhor Estácio de Carvalho Vieira Souto, recebido através do Fale com as Comissões, encaminhado reportagem do jornal O Tempo, solicitando a ajuda da comissão para evitar o desmatamento de 465 árvores na região oeste de Belo Horizonte, chamado Mata Jardim América. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3043 de 21, em primeiro turno, deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei 3418 de 2016, em primeiro turno, deputado Gustavo Santana. Projeto de lei 2476 de 21, em primeiro turno, deputado Gustavo Santana. Projeto de lei 2855 de 2015, em primeiro turno, deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei 252 de 2019, em primeiro turno, deputado Noraldino Júnior. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições dessa comissão. Sobra mesmo o requerimento dos deputados para aprovação ou rejeição. Requerimento número 299 de 2023, deputado Douglas Melo solicita esta comissão. O deputado subscreve nos artigos 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater a importância dos eventos equestres, como rodeio, concurso de marcha, provas de tambor, cavalgadas e outros, realizados no Estado. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, para discutir, presidente. Para discutir, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, eu vou votar, sim, nesse requerimento, porque eu acho muito importante que nós possamos discutir de forma clara a situação dos rodeios e expor a situação de maus-tratos existentes em rodeios, em vaquejadas e em provas de laço. Eu acho que é muito importante. Então, estou votando porque é importante, sim, discutir e expor para a sociedade o que acontece por trás desses eventos. Então, eu acho que é um... Estarei votando por esse motivo, presidente. Muito obrigado. Encerra essa discussão. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento número 485, 2023, da deputada Bela Gonçalves. A deputada subscreve, nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, que seja realizada visita... Seja realizada visita à nova captação de água do rio Paraupeba, no município de Brumadim, para verificar o andamento da obra, bem como a comunidade rural, de Ponte da Amorreimas, Amorreimas, naquele município. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 486, 2023, da deputada Bela Gonçalves. A deputada subscreve. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a pedir de informações sobre eventuais processos de licenciamento ambiental em andamento, que possam vir a impactar a bacia do rio Santo Antônio, bem como sobre a ocorrência de ações de fiscalização de atividades de garimpo ilegal na bacia. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 487. Os deputados... Deputada Ione Pinheiro, deputado Tito Torres. Os deputados subscrevem, no termo do artigo 100, regimento interno, seja realizado visita às obras de reparação às áreas afetadas pelo rompimento da barragem de fundão no município de Mariana. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão número 488.2023. Deputada Ione Pinheiro, deputado Tito Torres. Os deputados subscrevem, requer que seja realizado visita às obras de reparação às áreas afetadas pelo rompimento da barragemina do Corpo do Feijão, município de Brumadinho, para verificar o seu andamento. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento número 489. Deputada Ione Pinheiro, deputado Tito Torres. Os deputados que subscrevem. Requer que seja realizado visita conjunto com a Comissão de Minas e Energia a fábrica de geradores de hidrogênio verde no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, o processo produtivo e potencial participação de hidrogênio verde na matriz energética do Estado. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão número 646.2023. Deputado Noraldino Júnior. O deputado subscreve. Requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interest, seja realizada audiência pública para debater reivindicações dos servidores do SISEMA. Esse requerimento a gente está recebendo e colocaremos em votação este da deputada Bela Gonçalves e da Lohana, entendendo um pouco a urgência sobre o tema. Então, a gente vai receber os requerimentos e colocar em votação. Vou ler o próximo também. Requerimento de comissão número 643.2023, da deputada Bela Gonçalves e Lohana, nos termos do Regimento Interno, artigo 100, seja realizada audiência pública para debater os impactos da reforma administrativa pelo PL 358.2023, apresentado pelo Poder Executivo, nas estruturas Organizativas da Semar, de SISEMA e FEAM. Então, são esses dois requerimentos que acabo de receber e colocarei em votação agora. Pode discutir, presidente? Para encaminhar o deputado Norodino Júnior. Senhor presidente, eu agradeço aos pares e esse requerimento que nós protocolamos hoje, e, senhor presidente, é de extrema importância, uma vez que é notório e é de conhecimento de todos a situação que se encontra os servidores do SISEMA. São vários pleitos justos dos servidores, do sindicato, em relação ao plano de carreiras, em relação às reivindicações, porque nós temos hoje uma classe de extrema importância no governo do Estado, que são os servidores do SISEMA, que não são vistos como a importância que isso tem. Senhor presidente, é importante que todos nós nos unamos para que nós possamos lutar para que essas reivindicações sejam conquistadas pelos servidores do SISEMA. Uma vez que os servidores do SISEMA do Estado são os servidores, se comparado à remuneração, ao plano de carreira de todos os Estados, são os servidores do meio ambiente, mais, presidente, com menor reconhecimento, principalmente salarial. Então, presidente, esse requerimento é de extremo importante que todos nós possamos estar juntos para atender essas reivindicações e entender a dificuldade e a necessidade de atender essas reivindicações dos servidores do SISEMA. Muito obrigado, presidente. Para encaminhar também, presidente? Muito obrigado. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Então, a reforma administrativa, ela toca de forma muito profunda na organização hoje do licenciamento e da fiscalização ambiental no interior da Secretaria de Meio Ambiente. Motivo pelo qual, inclusive, nós apresentamos um requerimento à presidência de que a reforma administrativa deveria passar por essa comissão. porque talvez nenhuma outra área tenha sido tão impactada pela reforma como a área do meio ambiente. Eu falo isso porque, hoje, atividades que são realizadas pela SEMAD no que se refere ao licenciamento ambiental passariam integralmente para a FEAM com a extinção da SUPRANs e da SUPRE. Ora, a extinção de órgãos tão fundamentais de licenciamento ambiental como a SUPRAN e a SUPRE, que, inclusive, nós reivindicamos a extinção da SUPRE em algum momento, ela vai sofrer uma grande transformação quando ela passa para a FEAM, que já tem outras atribuições, entre as quais a fiscalização de barragens, o acompanhamento de fiscalização de barragens. Então, o risco de que isso sobrecarregue a FEAM e prejudique os processos de licenciamento é muito grande. Nesse sentido, acho que existe uma urgência de que a gente faça esse debate aqui pela comissão e pedir ao presidente que a gente possa fazê-lo ainda nesse mês de março, dado ao avançar da reforma administrativa aqui na casa. É isso. questão de ordem, deputado Gustavo Aladares, líder do governo. Bom dia, bom dia, deputadas. Bom dia. Bom dia, deputados, presidente, deputado Tito Torres. É uma sugestão, deputada Bela, eu estava agora na comissão de educação ali tentando apagar um incêndio de um equívoco que veio num novo projeto e chegou à casa e aí tive a informação de que a vossa excelência está propondo uma audiência pública para tratar da questão da nova FEAM, vamos colocar assim, na reforma administrativa. Exato. Nós temos marcado na próxima terça-feira, já está agendada para a próxima terça-feira, na reunião, na comissão de administração pública, uma audiência pública que debaterá a reforma administrativa como um todo. Ela tem hora para começar e não tem hora para acabar. Mas o tema... Aí, a minha sugestão seria que nós fizéssemos esta discussão lá também. De repente, até o presidente aprovando, e a gente consegue aprovar na comissão de administração pública antes de abrir a reunião ou logo que abrir a reunião na terça-feira, porque eu não sei se haverá reunião antes disso da administração, a reunião conjunta, com, inclusive, sugestões de dois, três convidados para debaterem este assunto especificamente naquela reunião. A minha preocupação, Bela, é de nós ficarmos... Não é de fugir do debate, muito pelo contrário, eu acho que é importante a gente debater. Mas a gente não ficar atrasando, atrasando, atrasando a tramitação, sendo que nós teremos uma discussão ampla sobre a reforma na terça-feira de manhã. Eu queria ver se a gente não juntava as duas. Você me entende? Posso ter a palavra, presidente? Lógico, a palavra é a deputada Bela Gostadina. Obrigada. Aqui é o líder também, Gustavo Valadares. Mas, na verdade, a gente tem compreendido que a reforma vai ser discutida de maneira mais geral nessa audiência do dia 29, mas seriam feitas audiências também sobre alguns temas que estão mais em voga. Então, a comissão, por exemplo, de educação, está fazendo uma audiência própria. É porque, neste caso, no caso da educação, são dois projetos de reforma. Sim, eu sei. O 358, reforma. 359, FUCAM. Amanhã nós estaremos aqui, é provável que a Vossa Excelência... A audiência da FUCAM já foi aprovada. É outra. Essa do dia 29 é uma outra audiência para discutir a educação na reforma administrativa. Eu acho que existe... Essa é novidade para mim. Eu vou puxar a orelha da minha turma ali que não me absurda. Existe hoje um temor grande dos setores do meio ambiente sobre o impacto da reforma sobre, na verdade, a Secretaria de Meio Ambiente. Porque ela está sendo transformada de maneira muito estrutural. Talvez o que não acontece com outras temáticas. Então, eu ainda insisto que, talvez, numa audiência geral, a gente não tenha tempo de debater todas as questões relativas ao meio ambiente. O que a gente pode fazer? Minha sugestão. Aprova esse requerimento hoje. A gente faz a audiência pública do dia 29. Restando questões a serem debatidas, o presidente marca. Está bem. Para o dia 30 ou dia 31. Mas eu lhe espero lá no dia 29 com todos os questionamentos possíveis para a gente tentar... Não, nós vamos participar, não vamos esvaziar de forma nenhuma. Agora, sim, não deu tempo de debater todas as questões e esgotar a discussão? O requerimento já vai estar aprovado. A prerrogativa do presidente marcar. A gente combinaria a data de agendamento. Está bem. Pode ser? Está bem, então. Obrigado. Obrigada a você. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovados os dois requerimentos. A presidência vai suspender os trabalhos para que a gente possa, a pedido do presidente Itadeu Martins, que a gente possa ir ao plenário e logo depois voltar a essa comissão para receber alguns requerimentos. Então, reabertos os trabalhos. Já aprovamos alguns requerimentos. Agora, requerimentos que serão recebidos por essa comissão. Requerimento 623-2023, do deputado Dorgal Andrada. O deputado subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral. Requerimento 645-2023, a deputada Bela Gonçalves. O deputado subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Belo Horizonte, e ao governador do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo informações a respeito das providências que o governo tem tomado para cumprir a promessa do governador de que, se ficar comprovado a ilegalidade, serei o primeiro a mudar de opinião a respeito da legalidade das atividades minerárias na Serra do Curral e, consequentemente, pedir o exercício das atividades e garantir a preservação efetiva e integral da Serra do Curral. requerimento 644-2023, da deputada Bela Gonçalves. A deputada subscreve, requer que seja realizada visita às empresas GUT, situada na Estrada Velha de Nova Lima, quilômetro 4, na Flowers Global, Avenida Albert Charley, no município de Sabará, para averiguação, fiscalização das circunstâncias das atividades minerárias exercida de forma irregular. Requerimento de comissão, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer nos artigos saindo do regimento interno, seja realizada audiência pública, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Secretaria de Meio Ambiente e Desvoa e Sustentável, apresentarem o detalhamento traçado escolhido para o Rodoanel, incluindo os municípios envolvidos, detalhando os pontos importantes do projeto, inclusive no tocante a desapropriações, indicação, critério técnico, levantamento, definição desse traçado. Requerimento, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, pedido informações no detalhamento do traçado acolhido pelo Rodoanel e pelo Horizonte, incluindo os municípios envolvidos, detalhando os pontos importantes do projeto, inclusive no tocante desapropriações, indicação e critério técnico. Requerimento, deputado Ione Pinheiro, deputado que subscreve, nos termos do ativo, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável, pedido informações consubstanciadas no detalhamento dos principais impactos ambientais na implementação do Rodoanel Metropolitano para a população da região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer nos termos do artigo regimental, que seja realizada visita técnica às obras e implementação do Parque Ambiental Cachoeira Sarzedo, que terá o paisagismo inspirado em Iotim, fruto de parceria entre a Prefeitura de Sarzedo e a mineradora Itaminas para acompanhamento das obras. Indago, aos deputados e deputados, se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo quem indaga, antes do encerramento, hoje nós estamos comemorando ou realizando o Dia Mundial da Água e esta comissão terá um papel fundamental para tratarmos desse tema tão importante para todos nós e, na semana passada, tivemos uma votação importante no plenário onde foi estendido o prazo do FIDRO, que é do Fundo de Recursos Hídricos. Estamos aguardando o governo agora mandar ou desarquivar um projeto que está na casa para a regulamentação do FIDRO. o FIDRO, eu acho que é importante. São recursos que, muitas vezes, a população, as entidades, as prefeituras não conseguem acessar esse recurso. Então, nós vamos buscar, em parceria com o governo, que a gente consiga destravar esses recursos, que esses recursos cheguem realmente onde são necessários. Minas Gerais é importante na questão hídrica e a gente tem que fazer esse trabalho de preservação, de melhoria, de levar abastecimento, de cuidar do abastecimento, do tratamento do esgoto do nosso Estado. Então, acho que esse recurso é de extrema importância para nós, aqui na comissão, debatermos e aprofundar, junto ao governo do Estado, a utilização desse recurso. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto